Eu tô rindo. RENGIE! Boneca sacalando. Sorri, boneca. Ai, meu nome é Suzy. Eu tenho mó cabeça. O cabelo é duro. Eu trabalho como empregada. Às vezes eu me prostituo. Eu não me peito. Eu não queria dar pra você. O que é que é o senhor da cabeça? Ai, eu sei. Você não sabe quanto é duro. Eu tenho que paixinéia. Tem que me pagá-la todo dia. Eu vou me matar. Aparece, luna. Aparece, luna. É Isabela 2. Vai se joga. Isabela Márcia Pereira. Quebra a rede, vai. Isabela, Isabela. Titanic. Iorri. 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 Tiago, Tiago, olha isso. Sexo. Paula, você tá me sentando. Não, hein? Paula, você tá me sentando. Não, hein? Cara, deixa eu falar doida. Que você tá olhada, hein? Cachorra pesticida. Aparece, não, não. É que você soube assim, quem você é, até olha o cu. Eu vou me prostituir. A boneca tem burra. Quer comer meu ânus? Olha isso, tu tá de quatro, gente. Pirela. Minha bunda é nas costas. Olha lá, minha bunda é nas costas. Meu, a cara da unha já piora. A japonesa é do edredom. Olha o clima.